E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage e eu tô aqui galera com esse jogo aí ó King of the West, vamos pra história Vamos pra história Aqui são algumas binoculares Hum, o trem vai virar rápido Vamos pra trabalhar Algo que se sente muito pesado sobre tudo isso Juan's gang vai só voar o trem Se eles planejaram o estacionamento Você acha que eles acham que eles acham que os cidadãos Como os cidadãos de cidadãos que se sentem quietemente? Não se preocupe, eu confio Vivian Nós trabalhamos juntos por um tempo Ela nunca foi errada Os caras tão arrumando alguma treta aqui Pra sequestrar o trem King of the West galera Jogo muito legal Eu vou dar uma pausa aqui agora pra falar com vocês Galera, que jogo legal Eu conheci esse jogo agora, esses dias É outro jogo que acabou de chegar aí na Para Android Não é um jogo que tá disponível facilmente Eu vou deixar link Na descrição pra vocês baixarem E o cara fez a parada sozinho Eu não fiz, ele fez E vai explodir, mano Explode Eita feio Galera, se você não é inscrito no canal Se inscreve Siga nossas redes sociais Vocês acham que estão aqui embaixo também Temos novidades todos os dias aqui Muito jogo bom, hein Então vamos matar aqui Eu sou agora o do Velho Oeste Vambora Ih, caraca É tipo o Velho Oeste mesmo Não preciso clicar em nada O bicho anda sozinho Boss Isso é o Boss Recarrega essa bala, meu filho Acaba nunca a bala, não Parece até filme de americano Que a bala não acaba nunca Boss fugiu, é claro, né Vitória Bigodão dele Marrentão Procurado Dead or Alive Ó, troca de olhares Miguel versus eu Que sou o player Não sei o que Start Já era Foi de ralo Pai, joga demais Rápido no gatilho O dedo mais rápido do Oeste Eu sou o King of the West Ele mencionou o Juan Could it be? Chegou um pessoal aqui pra bater um papo É o xerife Vamos avançar a historinha, galera É uma coisa pra você fazer aqui que não tem graça nenhuma, né? Só pra dizer que você tá interagindo Vai, bota a caixa Pronto Ajudou Ajudei a carregar uma caixa Que ajuda, hein? Agora ele pegou a outra sozinha Por que ele não pegou a primeira sozinha também? Pronto Vamos avançar No cutscene Até que tá bonitinho o jogo, né? Bonitinho, bem feito Caprichado Hum, vai dar Beyblade, galera Essa carroça aí Tá com cara de Beyblade Blow up, explode isso aí Vamos lá Vamos lutar com os carinhas ali Maluco falou que tem coisa mais importante pra fazer Eles estão tacando fogo na casa Vamos lá Vamos matar os malucos Tem que lutar Ele mira sozinho, galera Você só precisa apertar o gatilho O jogo é bem fácil, por sinal Aí Troca O que é isso, cara? Então é só ficar apertando aqui o gatilho Que ele mata todo mundo O jogo vai jogando sozinho praticamente Vamos mudar de herói Não posso mudar de herói, não Muda, cara Concluído, missão concluída Vamos avançando Vamos avançando Capítulo 2 O início das reconstruções Vamos ver qual é dessa parte aqui Vou ficar ouvindo historinha não, galera Vou avançar que eu quero jogar O negócio fica do alto Meio cenário mesmo De jogo de estratégia Então você vai ser o rei do oeste Dominando aqui o oeste Eu não sei como é que eu faço Pra mudar meu nome Ele tá deixando eu fazer nada Ele tá mandando eu clicar nas coisas Tem que plantar trigo Plantou trigo Pronto Planta mais trigo Colher trigo Sei lá Boa Boa Vamos lá Ah, moleque Olha a casinha Como é que ficou linda Nada que um bom trabalho Bem feito Vamos trocar o nome Ah, dá pra trocar o nome Coisa chata Esse player Não sei o que Eu sou ladagem Eu não tenho 500 de gold Que isso, cara Quanto que eu tenho de gold Que isso, cara Quanto que eu tenho Pô, só tenho 320 Sacanagem Vamos lá Vamos ganhar mais dinheiro 325 agora Ó, ganhei 100 425 Capítulo 3 Small Town Gunner Atiradora da Cidade Pequena Vamos avançar Tem coisa na minha mochila aqui Tá mandando eu clicar na mochila Explodir aqui alguma coisa Opa, ganhei mais ouro Ganhei mais ouro Peraí que deu Beyblade aqui Que isso Caraca, duas balas Cara é brabo, hein, leque 430 que eu tenho Vamos entrar no Hum, agora Vamos entrar no bar Sabe que no bar Sempre rola treta E caraca Caraca, mulher do mal Toma-lhe Caraca, mulher matou todo mundo Pega leve Nós não estamos com eles Que dublagem feia É lá fora É lá fora Caraca, já tacaram fogo em tudo de novo, gente Cidade não para quieta Bora, bora, bora A mulherzinha agora é do nosso time Fechou Mata, mata, mata Mata todo mundo Cuidado para não acertar no seu amigo aí, doidão Ah, tipo uma ultimate Ulta Ulta Bota ela Bota ela Mas vamos gastar ultimate dele Sei lá Tipo ele fica em chamas assim Tipo como se tivesse melhorado Boa, boa, boa Vamos passar a história Não, não quero comprar nada não Para de ficar me oferecendo coisa para comprar Jogo, qual é? Estou duro Durango, tango Boa Desbloqueei alguma coisa ali Ganhei madeira e trigo Madeira e trigo é bom Mas eu não ganho 500 de gold Para poder trocar meu nome O que é isso aqui? Ganhei alguma coisa aqui Posso fechar Posso ganhar isso aqui Um prêmio diário Fecha É, vamos ver aqui na minha mochila O que que tem Isso aqui é um bagulho aqui Que eu não sei o que que é Heróis Tem isso, tem isso Volta Aqui ó Heróis Eu tenho dois heróis Eu posso melhorar ele Upgrade Level 5 Level 6 Level 7 Beleza Vamos ver aqui O que que a gente pode fazer nessa cidade A gente pode mexer aqui no mapa Vamos consertar o Saloon Né Vai lá Conserta o Saloon Pronto 400 Caraca é difícil ganhar gold aqui Cara Aê Consertando a cidade Devagarzinho Ganhei gold Maravilha Ganhei 5 De gold Agora o Saloon Tá novo Olha lá Ah Entendi Posso recrutar um herói Aqui ó E ganhei A enfermeira Olá Enfermeira Olá Enfermeira É clássico Sure Pronto Ó Ganhei mais 5 Ganhei mais 100 Ouro Ah Agora eu tenho 500 Entramos no capítulo 4 Agora eu vou vir aqui Agora eu vou trocar o meu nome né Vou deixar de ser player 1, 2, 3 Pra ser o famoso Ladage E aí galera Agora eu sou o Ladage Então ó O vídeo fica por aqui Muito obrigado a você que acompanhou Esse é o King of the West Tem link na descrição Muito obrigado pra você que acompanhou Fiquem com Deus Fiquem na paz Galera Fui Valeu Tchau 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 Tchau